Olá meus amigos do Universo Pet, tudo bem com vocês? Meus amigos, hoje a gente vai tocar em um tema muito comum aqui no nosso estado, muito comum no Brasil, muito comum nos pets. A gente vai falar sobre uma doença que atinge muitos cães na sua fase inicial, sua fase de infância ali, e muitos cães idosos. Hoje a gente vai falar sobre a sinomose. E com isso a gente conta com a ajuda do Dr. Iago Gabriel, que vai falar um pouco mais sobre como prevenir, sobre como você saber que o seu cão está com esse problema, com essa doença. E a gente vai contar com a ajuda do Dr. Iago Gabriel. Tudo bem, Dr. Iago? Dr. Iago, explica um pouco pra gente sobre essa doença que é muito comum em cães filhotes e cães idosos. Explica um pouco para o telespectador do Universo Pet como que ele faz para descobrir essa doença. O que é que acontece? A doença, como você mesmo já disse, é uma doença que acomete muitos cães filhotes e idosos. Quanto que isso vai acontecer? Principalmente quando esse filhote, ele não teve, ou esse cão idoso, ele não teve um bom protocolo vacinal. A gente sabe que até 45 dias, que é quando você tem a primeira dose de vacina, hoje já se faz até com 30 dias, tem a vacina PUP, o animal tem uma carga de anticorpo que é a de vem da mãe. Então esses anticorpos, eles evitam que o animal esteja adoecendo basicamente até os 45 dias. Depende muito da questão da amamentação, do colosso. Se ele absorveu no colosso, que é o primeiro leite materno, certo? Com imunidade suficiente para que até os 45 dias ele tenha uma curva ascendente de anticorpo. A partir dos 45 dias, esses anticorpos começam a cair. Então a gente começa a ter a necessidade de uma vacinação, certo? Então o que acontece? Muitos clientes, ou por questões financeiras, ou por questões de desconhecimento também, que acontece muito aqui no nosso estado, eles não vacinam. E aí no momento que eles não vacinam, eles deixam essa imunidade decair. Há um ponto de que, às vezes por se tratar de vírus, que são partículas minúsculas, qualquer suspensão virar, quando chove, a gente vê muita ocorrência dessas doenças logo após chuva. Por quê? As partículas virais se suspendem no ar, os animais inalam, tem acesso via mucosa e se contaminam. Se contaminam por quê? Porque não tem anticorpo. Então assim, o que a gente fala? É uma doença de cúnio neurológico, né? Então o animal vai desenvolver alterações neurológicas. Alguns iniciam com quadros respiratórios, mas o fim dessa doença, que é uma doença de alta mortalidade mesmo, né? Porque por ser neurológica, ela comete inclusive nervos intercostais, às vezes faz parada respiratória, né? E consequentemente cardio. Então assim, é um vírus com alto poder de mortalidade e alto poder de mortandade, que deixa esse animal doente, né? Ele deixa o animal doente por muito tempo. É uma doença muito sofrida, César. Você vê que o animal passa por ela de forma muito agressiva. E tudo isso por falta de uma prevenção de qualidade. Por que eu estou falando tudo sobre a doença? No sentido de fazer com que o tutor, ele saiba a importância da vacinação. Porque a vacinação não é algo banal. Não é algo que você deve levar, deve desconsiderar. É um protocolo. Você sabe que hoje existem 10 tipos de vacinas no primeiro ano, né? Então assim, é um protocolo vacinal com data certa, com horário marcado, digamos assim, certo? Então assim, a sinomose é mais uma dessas doenças. É uma doença infectocontagiosa que necessita de um cuidado especial. Por quê? Porque ela tem essa alta mortalidade. Doutor Iago, então tendo toda essa informação, todo esse complexo de informação relacionado a vacinas e prevenções contra essa doença que atinge muitos cães no nosso estado, no Brasil inteiro, né? No mundo todo. Passa um pouco pra gente. É importante o tutor tomar esse cuidado. Só sair de casa com seu pet, pra frequentar pracinha, pra deixar, né, de repente passear na calçada. Tem muitos cães que às vezes não tá com esse protocolo também, que passou naquele mesmo local. Então é importante reforçar. Esse protocolo de vacinação é importante fazer da forma certa, na data certa, pra terminar o mais rápido possível, pra o seu cãozinho estar realmente imunizado e pronto pra frequentar lugares diferentes, não é isso? Hoje a gente começa esse protocolo inicial a partir dos 45 dias. Ele se estende, geralmente, por indicação de bula das próprias vacinas em 3 doses, com intervalo de 21 dias. Porém, por convenção de estudos mais recentes, a gente prefere que esse protocolo vacinal se estenda um pouco mais. Aí entra a ideia da quarta dose vacinal. Mas em bula, a maioria das vacinas que estão disponíveis, elas vão falar de 3 doses. Hoje a gente já trabalha na medicina veterinária com 4 doses. Dependendo da raça, tem até protocolos dobrados, né, de 6 doses, por exemplo. Tem raças que a gente fala que é mais sensível. Mas mais sensível não, não no sentido de que essa raça tem tendência de contrair o vírus. Mas é uma raça que a gente observa na rotina diária, no dia a dia em si, que quando adoece, a maioria das vezes é letal. Então, o vírus tem um poder de agressividade maior nessas raças. Então, nessas raças específicas, a gente acaba fazendo um protocolo vacinal dobrado. Então, esse cuidado, ele deve acontecer, inclusive em relação aos passeios que você falou, esse passeio, ele deve acontecer justamente depois de todo o protocolo vacinal. É o ideal, é por questão de segurança. É prevenção para evitar que o animal possa vir a contrair esse vírus. Não só esse vírus, como inúmeros outros que estão aí à disposição, né, esperando um momento certo para agir, né. Isso aí, doutor Iagabriel. Lembrando que prevenção sempre é o mais importante, tanto com a nossa saúde, quanto com a saúde do seu pet também. E agora que a gente falou sobre os filhotinhos, os protocolos iniciais para prevenir essa doença que tanto atinge os pets, vamos falar um pouco agora das formas preventivas, as formas de você também identificar esse problema no seu pet já idoso. Porque quando ele chega nessa idade mais avançada, ele fica mais vulnerável a isso, não é isso? É, assim, filhote é vulnerável e idoso é muito vulnerável. Por quê? Às vezes o animal, ele consegue ter contato com o vírus na fase de filhote ou de adulto, mas não desenvolveu a doença, certo? Então ele desenvolve uma certa quantidade de anticorpo por contato, certo? O próprio organismo conseguiu debelar aquela sepa viral, mas na fase de idoso, que é uma fase que ele reduz novamente a questão imunológica, ele tem um novo contato e não tem anticorpo, não tem célula de memória, que a gente fala de anticorpo de memória. E aí vem a manifestar a doença. Vem a manifestar como? No caso da sinomose, a maioria das vezes esse animal, ele manifesta, como eu falei anteriormente, de cunho neurológico. Então é aquele animal que muitas das vezes ele deixa de se alimentar, ele cai, ele fica prostado. Então ele tem uma vocalização, geralmente os tutores ligam dizendo assim, ah, meu animal está só latindo, está só uivando, não se mexe, não se movimenta, ou tem movimentos em pedalada. Então são alterações que são comuns da doença, porque ela ataca o sistema nervoso. Então o animal não tem incoordenação motora, ele fica com incoordenação motora, certo? Então ele vai ter, esses movimentos são involuntários, essa questão da vocalização. Isso aí não é uma coisa que o animal está ciente que está fazendo, tá? Então assim, e o principal é a emaciação progressiva. Esse é um animal que define, porque às vezes tem até parazia de músculo martigatório. Então esse animal não se alimenta, ele tem dificuldade para respirar, ele não caminha, entendeu? Então inúmeras coisas. Então, e é uma doença de alto teor de agressividade, ela passa muito tempo ali, o animal, por exemplo, prostado no chão, aí vem as questões das escaras de decúbito. Tem uma série de coisas que vão acontecendo que tudo vai a partir da contaminação, mas que ela tende a ir evoluindo e só piorando a situação. Doutor Iago, o Universo Pet agradece a oportunidade de poder adquirir bastante conhecimento referente à sinomose e poder prevenir também essa doença que tanto atinge os pets, tá? E o Universo Pet logo mais volta com boas novidades. Não sai daí! E o Universo Pet 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 O que é isso?